O passeio noturno aqui, porque essa chuva, chovendo todo dia, hoje amanheceu sem chuva, e pela previsão não vai chover não, mas a partir de manhã, chuva de novo, aproveitei para vir aqui no posto e encher o tanque da moto, porque não é bom deixar a moto parada muito tempo com o tanque vazio, estava na reserva da reserva já, aí aproveitar para dar uma voltinha, né? Então, dei uma paradinha aqui na 262 ainda, estação Paraju, cafeteria, restaurante, lugarzinho bom, a luz está atrapalhando um pouco ali a placa, mas o lugar aqui é bacana. Então, galera, eu fui ali no Café 37, né? Eu desci um pouco a 262, está aberto, mas não tinha ninguém lá, num carro, nenhuma moto, nada, e eu nem parei. Retornei e resolvi subir a 262, e dei uma paradinha ali no Estação Paraju. O antigo café com prosa que tem aqui em Paraju. Comi um pão com leitão, delicioso, e um suco, também um suco de laranja. Então, vamos falar então sobre essa questão de por que passear à noite, né? Como eu já até disse aí no início do vídeo, esses dias tem chovido muito por aqui. Não tem dado para rodar no final de semana, e durante a semana, para quem trabalha, né? Fica difícil rodar no meio de semana. Então, hoje é quinta-feira. Então, resolvi ali, abastecer a moto, dar uma esquentadinha aí, curtir um, curtir um, um ventinho, né? Nossa, esse trecho aqui tem muito buraco. Então, eu já estou voltando agora, né? Estou descendo novamente a 262, sentido do mesmo Martins. E aí, então, aí algumas pessoas falam, ah, mas não pode andar de moto à noite, perigoso e tal. Sim, é óbvio que se você puder pilotar durante o dia, né? Estar na luz do dia, tudo fica melhor. Mas se você é motociclista, você vai ter que saber pilotar à noite, no claro, no escuro, na chuva, na terra, na lama. Você vai ter que dar seu jeito. E, passar os curtos muito perto de casa, você, normalmente o cara que é motociclista, ele conhece no mínimo no seu município, né? Então, qualquer coisa, um raio de 300, 400, 500 quilômetros, para o norte, para o sul, etc., ele vai conhecer. Então, você já tem essa segurança aí de você conhecer onde você está rodando. E aí, é lógico, tem que ter cautela, porque é buraco, né? E tal. Ah, mas e a paisagem? Como eu disse, você está rodando em um lugar e você já rodou? Não tem importância, se você não puder ver a paisagem, né? Aí, é o seu objetivo, de onde você vai? Você vai curtir o local e onde você vai chegar. E o seu passeiozinho. E aí, aquela situação, se eu quero fazer um passeio mais longo, de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, 1.500 para ir, 1.000 para ir ou 1.000 para voltar. Bom, se o cara pode fazer todo o trajeto durante o dia, ótimo. Se não dá, se o tempo é curto, aí é questão de usar a inteligência, né? Amonizar a situação. Porque o neto é aquela situação, né? Você tem que estar sempre fazendo de tudo para reduzir os riscos. Agora, se você vai rodar, o risco é iminente. Você tem que fazer e reduzir. Então, se puder fazer o trajeto todo durante o dia, ótimo. Se não puder, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou rodar? O que eu aconselho? Eu, por exemplo, se eu tiver que fazer uma viagem para sair na sexta-feira, para voltar no domingo, se eu tiver que sair na sexta, 6 horas da manhã, para rodar 1.000 quilômetros direto, já na quinta-feira à noite, eu não consigo dormir. Já fico na ansiedade. Posso deitar 8 horas da noite, que eu vou ficar acordado, não vou conseguir dormir. E 6 horas da manhã, de sexta-feira, eu vou sair para pilotar. Eu vou sair exausto. Então, o que é melhor? No meu caso, né? E aí, é aquela coisa. Temos que acabar com esses mitos aí de WhatsApp. Então, os caras que até tem moto, mas não tem nem dois ricos rodados, mas de grupo de WhatsApp, a gente sabe tudo. Só colocando mito, mito, mito. Então, no meu caso, e aí, é tudo de cada um, né? No meu caso. Como eu já não vou dormir mesmo, e eu também estou me sentindo bem, estou descansado, eu prefiro sair na quinta-noite. Meia-noite, uma, duas horas da manhã. E rodar aí, no escuro. E é diferente você rodar depois das 18 horas, você rodar depois da meia-noite. É menos pior, rodar depois da meia-noite. E outra, uma vantagem. Os primeiros 500 quilômetros que aí você rode aí no escuro, ou até clarear o dia, por exemplo, você vai estar rodando em estradas que você já conhece, para quando amanhecer o dia, você já está aí rodando praticamente em estradas que você ainda não conhece, está na metade da viagem. E aí você vai poder contemplar a paisagem e vai rodar com maior segurança. É uma troca, né? Numa estrada que talvez você não conheça muito bem. Então você ganha tempo. E é lógico, sair na meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, chegou o eterno momento, bater aquela canseira, aí sim, para e vai descansar. Sem forçar. Porque aí é perigoso. Mas no meu caso, se for passar às seis horas da manhã de sexta, eu fico sair, depois de minha noite de quinta, rodar aí uns 200, 300 quilômetros, dou uma parada, descanso, dou uma dormida, uma, duas horas, e toco o pé de novo. Mas isso é de cada um. Por isso que eu digo, motocicleta não tem muito mito. Entendeu? Você tem que usar a sua inteligência para reduzir os riscos e fazer os seus passeios. E um outro problema que a gente tem nessas estradas do Brasil também é que essa quantidade de radar escondido é um absurdo. A gente passa em radares aqui nos vídeos e a gente está passando em radar, mas vocês não estão nem vendo. Porque está tudo escondido. Eu já conheço. Então, mas é um absurdo. Deveria ter um sinalizador, alguma coisa luminosa, indicando que ali tem um radar. Para prevenir. Não para te multar, porque eu penso que o radar escondido, principalmente à noite, causa muito mais acidente do que se ele tivesse um letreiro luminoso, uma placa, uma luz piscando, indicando que ele tem um radar. porque o cara ele fica, ele sabe que é um arrecheio de radar, mas sabe que está tudo escondido. E aí ele não consegue prestar atenção na estrada porque ele fica olhando para as laterais o tempo inteiro. Olha para lá, olha para cá. E fica mapeando as laterais da estrada em busca do radar. E aí a gente sabe que o mais importante é você não tirar o olho daqui, da frente. E não é aqui não, é lá na frente. E aí às vezes o cara se depara em cima do radar e aí ele dá aquela ferrada brosca e causa engavetamento. Então, enfim, eu já viajei de dia e de noite, tanto de carro como de moto. E até por estradas que eu conheço era complicado. Então, parei no sinal ali e não está no salão de radar. Faz muito tempo eu nasci e os colegas fizemos uma viagem para a Rua das Ostras. saímos 4 horas da manhã. Então, um pedacinho da viagem nós fizemos no escuro pela 101. E nós conhecemos a 101. Nós sabemos que tem muitos radares. E foi assim. De uma hora para outra a gente se deparava com o radar e tinha uma daquela freada e não sabia se deu para reduzir o tempo. Então, assim, uma vergonha é isso. é uma inversão de valores aí que é sinistro. motociclismo. Mas, então, voltando aos mitos do motociclismo. O motociclismo é de cada um. Vai depender do seu perfil, da sua resistência, da sua moto, da sua condição financeira, do seu trabalho, da sua família, do tempo que você tem. Então, assim, tudo isso para você conseguir encaixar um passeio, uma viagem. E aí, se eu tenho um tempo curto, ah, não vou sair à noite. Claro que eu vou sair à noite, mas eu vou tentar reduzir o nível. Acabamos passando o radar ali agora. Esse até que ele é mais sinalizadinho um pouquinho. Mas tem vários outros que não. Fica escondido dentro das árvores aí. E aí, eu vou fazer uma viagem. Mas aí, eu vou fazer dessa maneira. que eu disse. Vou tentar rodar de madrugada. Já que eu não vou dormir mesmo de ansiedade, eu já ganho algumas horas. E aí, existe aquela outra situação. Ah, mas eu só vou viajar se tiver mais um ou dois passeios para ir juntos. Se tiver, ótimo. Mas, pensa bem, dificilmente alguém vai conseguir encaixar no seu tempo. encaixar aí no... De repente, o cara não está bem financeiramente naquele momento. Então, dificilmente você vai conseguir alguém que tenha a mesma disponibilidade para fazer o viagem naquelas mesmas datas que você. então, você acostumava rodar sozinho. Senão, você não vai passear. É lógico que em algumas situações você vai conseguir alguém para ir junto, como eu já fiz em alguns passeios, em algumas viagens. a segunda é paciência. Depois daquela curva ali mesmo, nós temos um radar. Eu sei que ele está ali. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não conhecem a pista que tomam a multa. Eu vou reduzindo aqui. Eu sei que ele está ali na frente. Depois eu saco a esquerda agora. Esse é o raid pela 2006. Rádio de noturno. Olha aí. Plaquinha sem vergonha ali. E aí o radar ele está aqui. Olha ali. Olha que escuridão. E logo mais na frente lá tem outro. E o cara que quer ser motociclista, que quer curtir, que quer viajar, ele tem que se aventurar um pouquinho. Se estiver chovendo tem que sair na chuva para testar equipamento de chuva, testar moto. Aprender a andar na chuva. Mas tudo dentro da prudência. Sem loucura. Estudo um pouquinho. Pego os toques com os colegas mais experientes. Hoje em dia tem muito vídeo no YouTube ensinando de tudo. Então, eu mesmo não passo uma noite sem assistir alguns vídeos no YouTube sobre motociclismo. E o que eu já sei é ótimo. O que eu não sei é o analiso. Se presta para mim, se não presta. e tiro o melhor. E tem dado certo. Então, rodado tem sentido mais seguro em rodar com a minha moto. E eu voltando a falar sobre aquela situação onde você vai fazer essa viagem. Ah, mas eu só quero rodar de dia. O que adianta você esperar amanhã ser o dia? Você já não dormiu porque ficou ansioso e já vai sair cansado de 6 horas da manhã. E aí vai bater uma lombeira. E aí você vai rodar 130, 140 por hora. E fiz isso aí. Já na meia-noite, 1 ou 2 horas da manhã, rodar 90, 100, no máximo 110 e queimando os KM. Porque daí qualquer 300, 400 quilômetros que eu render já é lucro. E aí vai uma viagem até gostosa aqui, fresquinha, né? Vai ter um radar aqui por aqui, escondido. Tá aqui, ó. Esse, nem placa tem. Nem aquela plaquinha sem vergonha. É, gente. Vamos entrar aqui na cidade maravilhosa do Minos Martins. Retornando aqui, tranquilo. Ridezinho na 262. Também conhecido pelos motociclistas aí por rota 262. E a cidade do Minos Martins tá top, ó. Tô todo soltado pro Natal. Aqui é o portal da cidade. Cidade bem iluminada. Muito bacana. Aqui é polícia militar. Uma quantidade de viaturas aí. Cidade top, segura. Tchau. 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 Aqui é o meu direito barba ruiva, lugar bacana, cervejaria, as vezes tem música ao vivo, tem umas bandas aí maneiras, mas, olha esse radar aqui ó, esse ainda tem uma luzinha piscando, isso é de 40, o da BR no mínimo teria que ter uma luzinha da cara também, no mínimo, e gente, vocês me desculpem aí essa fala meio pausada, meio estranha, mas é porque uma coisa é você gravar um vídeo sentadinho na mesa, tudo com roteirinho, outra coisa é você gravar um vídeo e falar enquanto você pilota, principalmente à noite, então você está falando aqui, mas você às vezes não está nem prestando muito bem atenção no que você está falando, você tem que estar atento à estrada, né, mas acho que deu para vocês entenderem o raciocínio, e o passeio foi massa, agora já são 7h57, acho que eu saí era umas 6h e pouco, né, e vamos mostrando a cidade aqui, iluminada aqui para a galera, Olha aí como está a cidade, que é a praça de Domingos Martins, saiu até no programa da Ana Maria Braga, esse ano a gente tem pista de patinação, no gelo, ontem eu estava aí patinando, temos aqui, ó, um espaçozinho, com comidas, a praça está top, bem, muita luz, temos também a rua do lazer, logo abaixo ali, que também está toda enfeitada, massa, mais um pouquinho, muita coisa bacana nessa praça, Rua do lazer, agora eu estou a pé, né, galera, parei a moto ali, filmar aqui, filmar aqui, as luzes, Domingos Martins, vamos aqui dar uma chegadinha nos melhores restaurantes que temos aqui, ó, Aron, restaurante, churrascaria, coloca, coloca a Maísa aqui, ó, é Maísa aí, ó, vai aparecer no vídeo, Ah, é você que está lá naquela motora ali agora? Eu mesmo, vou apresentar o Aron, 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 Delegado, ele chamou a Delegado. E aí, vocês aqui, ah, aí, vai aparecer, vai aparecer no YouTube, hein, aí, viu não? Não, eu estava andando de moto. Ah, então, eu vi a filmagem você entrando na cidade. Então, aquilo que eu postei quando eu cheguei lá na, lá no portal, lá na, vou desligar a câmera aqui, peraí. E aí, o que foi?